Como é que você ganha a ajuda de Telefone para a Juventude? Nós vamos dar uma ajuda e informação via chat, e-mail e também via llamada. A parte de uma ajuda via telefone, chat, e-mail, que como é que é um voluntário na Telefone para a Juventude? Por assim? É voluntário na Telefone para a Juventude, o por de uma charla e talher na escola. E também, durante a atividade, o por de uma informação de Estela. Você deseja vir um voluntário na Telefone para a Juventude? Toma contato conosco via telefone na 588-6128 ao 588-4010 ou ou comanda nosso e-mail na Telejuventude é gmail.com.